lá junto com o tema, tá? Para amanhã, até um pouquinho antes a gente vai parar, para depois, depois a profe manda no grupo, o teminha, se não der tempo de copiar tudo aqui. Mas a gente vai, então, agora, trabalhar um pouquinho, depois eu faço a chamada ali, a gente vai trabalhar um pouquinho. Eu vou mostrar, depois a gente vai para a folha da apostila, tá? Então, agora a gente vai seguir no caderno aí, a gente fez o ditado das árvores, agora a gente vai trabalhar um pouquinho, aqui embaixo mesmo, eu vou seguir, e aí trabalhar com a nossa lei dos seis, que a gente não tinha terminado ainda lá, né? Aqui é o primavera, a gente viu a música, né? Agora, e depois a gente segue com o trabalho que a profe vai dizer. Nós vamos trabalhar um pouquinho com a lei dos seis, eu trouxe ela aqui, ó, a gente não vai precisar copiar ela agora, tá? Nós vamos copiar a tabuada depois embaixo, mas a profe quis trazer para lembrar lá das nossas baratinhas que a gente fez na folha, aquela, lembram? E nós fizemos, né, com os seis. Todo mundo lembra ou não? Sim? Não. Da folha da apostila, gente, aqui, ó. Sim, aqui, ó. Quer ver? A profe vai mostrar aqui, ó, das baratinhas da lei dos seis que a gente fez, tá? Olha ali elas, ó. E aí, elas estão iguais aqui, nessa outra, nessa aqui que a profe completou a lei dos seis, que depois a gente não vai fazer agora, tá? Se der tempo depois a gente faz, ou num outro momento, o desenho das baratinhas e a escrita da lei. Nós vamos agora completar a tabuada. Isso aqui, sim, a gente vai ter que copiar no caderno agora, tá? Então, nós vamos copiar aqui, e nós vamos fazer juntos a tabuada dos seis. Ok? A gente vai copiar, seguir copiando aí no caderno, então, abaixo do lado ditado, nós vamos começar, e depois a gente vai fazer o jogo que tem lá na apostila que a profe vai mostrar. Mas, primeiro, nós vamos construir a tabuada dos seis. A lei dos seis está aqui, ó, né? Que é quantas vezes aparece o seis, ó? Uma vez o seis, né? Que apareceu ali, ó, que deu total seis, duas vezes o seis, que dá um total de doze, e assim por diante. Agora, a gente vai montar a tabuada, porque depois no jogo é também com a tabuada. Então, eu vou dar um tempinho para a gente começar a copiar aqui até o três, que já está pronto, né? E depois nós vamos completar juntos, ok? Todo mundo consegue ver aí? Faz um ok, assim, com a mãozinha. E eu vou esperar um pouquinho para a gente copiar até aquele ali, e depois a gente completa juntos, tá? Os outros. Uns minutinhos. Tchau, tchau, tchau. Ui, teve um barulho. Deu um ataque no meu coração aqui. Foi um barulho forte aí, né? Pra mim também. Foi. Ataque no coração. Eu virei do nada no celular. Tipo, meu Deus. Tá, gente. Vamos lá pra gente seguir. Vou colocar aqui o 6 em outra cor. Pra gente fazer juntos. A gente pode olhar depois. Vamos manter o microfone desativado, pessoal. Oi, Júlia. Prove. Professora, tem uma apostila do tabuado do CES ou a gente vai fazendo no carderno? Esse aí é pra fazer no caderno, meu amor, tá? Desliga o teu microfone agora. Miguelzinho, copia rapidinho pra gente fazer juntos. Depois a gente vai pra apostila. Tá? Eu já acabei, pronto. A gente vai fazer agora juntos. Profe, eu também acabei. Tá. Nós podemos olhar lá. Quem tiver com dúvida, a prof pode mostrar aqui, ó. Nas baratinhas. Pra ver se, olhando. Pessoal que tem o desenho lá da apostila, pode usar também se ficar com dúvida. Tá? Pronto, já terminei. Tá bom. Descrevei até fazer. Só vou fazer a correção depois contigo. Tá bom. Não tem problema. Eu vou diminuir o meu volume. Oi. Sabe, a minha... Eu só vou falar uma coisa bem rápida. A minha borracha, ela parece que é do futuro. Hã? Terminei. Por que que ela parece que é do futuro? Por causa que ela é, tipo... Aqui tá errado, gente. É que eu não sei como falar. Botei seis... Como assim, Francisco? Eu não sei... Tem um barulho... Eu não sei como fala. Como que é o estilo? Como que é? Eu não consigo... Tem um barulho. A prof não consegue te ouvir, meu amor, direito. Tem um barulho... Faz um barulho no teu microfone. Opa, eu fiquei ali em cima e não desci. Eu digitei um número errado, arrumei e fiquei ali. Deu, gente? Vamos... Podemos completar agora? Sim. Tá. Então... Eu já falei tudo. É mesmo? Quem é que falou? A Júlia? A Sofia. A Sofia. Tá. Acho que a Júlia também tinha dito, se não me engano, a Júlia Silva que completou. Ou não? E eu também. Tá. Eu também. Então, vamos lá. Tá. Eu também. Quem não... Tá bom. Quem não completou vai completar agora, tá? Então, seis vezes quatro, quanto vai dar? Quem já completou? Vinte e... Opa, é aqui. Eu já tava lá no cinco. Vinte e quatro. Muito bem. Seis vezes o cinco? Trigo. Isto. Seis vezes o seis? Trinta e seis. Isto. Trinta e seis. E seis vezes o sete? Quarenta e dois. É de seis em seis. Isto. É de seis em seis que vai aumentando. E depois? Quarenta e oito. Isto. Seis vezes oito. Quarenta e oito. O seis vezes o nove? Cinquenta e seis. Cinquenta e quatro. Não. Isto. Cinquenta e quatro. E depois seis vezes o dez? Seis vezes o dez. Oi? Não entendi. É que... Sessenta. Tem um... Vai dois juntos? A profe não escuta. Tá? Então, ó. Quem completou aqui... Tá? Deu pra completar? A tabuada do seis. Depois, se tiver tempo... Se não der hoje, a gente vai fazer aqui depois a lei do seis, se der tempo em outro momento, tá? Deu aí, pessoal? Deu. Tá, eu vou esperar um pouquinho. Deu agora? Todo mundo já completou? Sim. Sim? Sim. Então, eu vou minimizar... Minimizei um pouquinho aqui. Agora sim, a gente vai lá pra... Davi? É o Davi que tá escrevendo. Pergunta aqui no microfone, meu amor, que a profe não vai olhar o chat agora, tá? Porque a gente combinou de falar direto por aqui, tá bom? Eu acho que foi o Davi que perguntou. A profe não tá vendo todo mundo porque eu tô compartilhando a tela aqui. Agora, a gente vai lá na nossa folhinha da apostila, que é essa aqui que a gente vai fazer hoje, ó. Lá no fundo, lá... Passa, 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 passa. Não é essa ainda. Essa folhinha da tabuada dos seis, ela é um jogo. Nós vamos começar a fazer, a montar esse jogo e depois, se der tempo, nós vamos fazer... Nós vamos jogar ele hoje ou outro dia, tá? Então, a profe vai mostrar. Todo mundo já achou essa folha? Sra, é esse daqui? Esse que tá na tela. Consegue ver a tela? Sim. Eu acho esse aqui que tá aí na tela. Isso, esse aí, tá? Então, agora eu vou minimizar um pouquinho a tela aqui, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. A gente vai, ó, primeiro, quem... Nós temos algumas etapas antes de fazer o jogo. Olha só. Olha todo mundo pra cá agora, ó. Pra profe. A gente pode pintar esses quadradinhos aqui, se quiserem, com lápis de cor ou com giz de cera. Não pode ser de canetinha, porque senão vai desaparecer o número e fica também muito mole, né? Pode borrar. E depois que a gente pintar, ou se não quiser pintar, também não precisa pintar agora. E depois nós vamos recortar primeiro assim, ó. Estão vendo? Não é pra recortar esse risquinho do meio primeiro. A gente vai, primeiramente, recortar só em retângulosinhos assim como ele tá, ó. Tá? Primeiro, primeira parte é recortar ele assim. Não corta essa parte do meio por enquanto, tá? Porque pra evitar de perder alguma outra coisa, então, primeiro a gente recorta só assim. Pode começar, prof? Pode começar. Pode recortar. Quem quiser pintar, pode recortar, pintar depois, porque só passar o lápis assim fraquinho, eu acho que não tem problema. Tá? A gente recorta sempre nos retângulos assim, ó. Não é... Não recorta no meio por enquanto. Depois a prof fala se a gente... Quando que a gente vai recortar. Eu vou parar um pouquinho a apresentação aqui, pra poder... Que aí a prof consegue ver vocês. Isso, ver melhor vocês, tá? Estão recortando aí. E, Arley, tu achou essa folhinha? Tudo certo? Sim? Faz um ok pra prof aí. Ah, que bom, que bom. Ô, prof. Sim. Não, é pra recortar aqui nos meios daqui... Não, no meio não, ó. Olha como a prof mostrou. Por enquanto, só assim, tá? Não recorta no meio ainda, tá bom? Tá bom. Vai recortando devagarinho, que daqui a pouco a gente já... Eu já digo a outra parte, que a gente vai... Não sei se nós vamos conseguir jogar hoje, mas depois, se não der, a gente guarda e joga na outra aula. Então, enquanto vocês estão recortando, a prof vai falando aqui, tá? A gente, então... A prof vai colocar depois ali no grupo um teminha de casa, que aí vocês vão fazer. Não é pra fazer... Lá no cronograma, a prof tinha botado uma atividade, mas não. Aquela nós vamos fazer juntos, tá? Que a prof não se deu conta e colocou a atividade na quarta-feira. Na quarta-feira tem o conselho. Então, na quinta-feira a gente vai corrigir o tema que a prof vai mandar hoje, tá? E aí a gente marca aquela atividade que tá lá no cronograma pra um outro dia. A prof coloca ela de novo lá, tá? Sou ela. Oi, fala, Murilo. Tu pode explicar de novo? É que eu tive que ir lá em cima pegar uma tesoura. Tá. Tu tá com a folha aí, Murilo? Tô. Já achou ela? Tá. Então, tu vai recortar só assim, ó. Tá vendo aí? Olha aqui a prof tá mostrando, ó. Só nesse quadradinho. Não recorta aqui no meio por enquanto, tá? Só deixa vários retângulos, ó. Olha aqui como a prof tá com eles na mão aqui, ó. Eu recortei os meus, ó. E eu não recortei no meio ainda, ó. Todos assim, mas não recorta nessas linhazinhas do meio por enquanto, tá? Oi. A minha avó, ela é... Uma vez, né? Eu tava fazendo o canal online. E daí... Sabe aquele livrinho da matemática? Sim. Da tabuada do 13, eu acho? Sim, sim. E o Yarlene tava mostrando o dele agora mesmo. Isso. E daí, a minha avó... Eu tava fazendo atividade e daí a minha avó cortou pra mim. E daí, a minha avó cortou em... Acho que em 20 segundos. Ela foi bem rápido cortando tudo ali. Ela me envolveu pra mim. Ela gosta de cortar. É? Fala, Stephanie. Assim, Pró? Isso, assim. Não, não recorta o do meio. Do meio, não, tá? Ô, senhor, assim? Isso, assim, Sophie. Isso mesmo. Ótimo. Tá. Isso, Francisco, pode tirar, ó. Pode tirar mais essa partezinha de baixo ali, ó. Não precisa deixar muito espacinho, ó. Pode cortar bem nessa linhazinha no entorno, no contorno dele, tá? Só não pode cortar no meio ainda. Oi. Eu já recortei, agora eu só tô pintando. Tá, pode ir pintando, quem quiser, quem já recortou. E eu já vou dizer o que nós vamos fazer agora. A outra parte, tá? Previ. Oi. A Nete caiu. Não faz mal. Já tu já voltou agora, né? Então, segue aí. Você fez alguma coisa antes? Estamos fazendo. Estamos recortando a folhinha que tu tava recortando também. Pode seguir. Tá? Recortando no meio? Não. No meio não. Só no contorno, ó. Já recortou assim? Não, não. Já fiz. Sim. Tá. Então, espera um pouquinho aí. Tá. Eu tenho uma dica. Ô, senhora. Oi. Eu tenho uma dica. Se caiu o sinal. Se caiu o sinal. Quer dizer, se não caiu o sinal e tu não tá conseguindo entrar na aula, é só tu tirar o fone, que às vezes é o fone é o problema. Hum. Ah, bom saber. Ah, Francisco, eu tô dizendo... Francisco, o que eu tava dizendo é que a internet inteira caiu. Não, é, mas acontece, não tem problema. A gente... A profe, às vezes, caiu também, nem lembra? Que eu já saí algumas vezes da aula. Mas tudo tranquilo, a gente consegue voltar e fica legal, né? Isso também que eu caí do navinha. É, 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 acontece. Assim, profe, ó. Assim, ó. Isso, assim. Isso mesmo. Olha o quanto que eu vou. Olha o quanto que eu vou. Hum. Não tem o microfone, Francisco. Ah, linda. Que legal essa borracha. Bem bonita. Hum. Hum. Muito legal. Colorida, né? Por dentro, muito show. Muito legal mesmo. Tá dando certo aí, pessoal? Deu? Tá. Já. Tá. Eu não tô vendo. Oi. Profe. Fala, Isa. Tava, tava meio, tava meio travado pra mim quando eu tava falando. É pra recortar essa parte aqui? No meio ainda não. Só assim, ó. Por enquanto, só assim, tá? Deixa só todo mundo recortar ali, que aí a profe... Ah, agora eu tô vendo o Yara, eu não tava vendo ele. Deu, Yara? Tá conseguindo? Tudo certo? Qualquer coisa, chama a profe aí, que a profe te ajuda, tá? Tento te ajudar por aqui. É que eu não tava achando a tesoura. Só queria saber se... Eu acho, acho a minha tesoura, mas não tô achando. Tá, então olha só, se tu não conseguir achar agora, não tem problema. Tu olha e depois a profe vai explicar como é que a gente vai jogar. E aí tu olha aqui e depois tu recorta com calma e tu pode jogar, porque a gente vai jogar de novo em outras aulas, tá? Se não der pra jogar hoje também, a gente vai jogar na outra aula, então pode ir com calma, não tem problema. Se tu não tá achando, não precisa. Tem alguém aí contigo, Yara? Sra, eu vou sair aqui. Tem alguém aí contigo? Tem alguém aí comigo? É. Tem alguém aí? Não tem ninguém aí contigo, adulto? Não. Tá, então não precisa recortar agora, tá? Pode deixar pra recortar depois, tá bom? Sra, eu vou sair rapidinho pra botar o lixo fora, tá? Tá, meu amor, não tem problema. Tá, Yara? Tá. Sabe o que que tu faz agora? Tu tem lápis colonido aí? Tenho. Ah, então olha só, olha aqui que a prof vai mostrar o que tu vai fazer, ó. Vai pegar aquela folhinha ali que tem o jogo, tu viu o joguinho? A prof colou ele aqui, agora eu tenho um outro aqui colado no meu caderno, não é pra colar. A prof colou só pra não perder, ó. Tá vendo aqui aquela folha que tem esse joguinho, né? Tá com ela aí? Mostra aí a tua folha. Eu não tô conseguindo ver. Mostra a folha aí que tu tava com ela na mão, que a prof mostrou aqui na tela. Mostra pra prof. Esse aí. Sabe o que que tu vai fazer agora? Ó, tu vai pegar lápis... Ó, pega lápis colorido e tu vai pintar o quadradinho. Ó, tá olhando aqui a prof? Olha aqui, ó. Eu escolhi, tu pode escolher a cor que tu quiser, tá? Eu escolhi essa cor aqui, ó. E vou pintar o meu quadradinho. Todinho ele, olha aqui, ó. A prof vai pintar aqui, depois eu vou te mostrar. Tá, é lápis de couro ou giz de cera, tá? Canetinha não dá porque fica muito forte. E aí não aparece o número, tá? Tu tem lápis de couro ou giz de cera? Sim? Eu vou ter que pintar o quadrado. Isso, aí tu pinta os quadradinhos assim, ó. Pode pintar todo ele da mesma cor. Ou pode pintar um pedacinho de cada cor. Tu que sabe. Tá bom? Tá, tem que pintar o quadrado ou não? Não precisa, só pintar assim. Olha aqui, eu vou te mostrar o meu como é que ficou. Espera um pouquinho. Deixa eu terminar rapidinho aqui. Eu vou te mostrar, ó. E aí eu vou fazer um outro de outra cor que tu vai ver aqui como é que a prof tá pintando. Mas tu pode pintar todos da mesma... Um pedacinho de cada cor, se quiser também. Só um pouquinho, Yada. Já tô te mostrando aí. Só um minutinho. Já acabei, cortou o que tem que fazer. Profe. Um pouquinho, espera só um pouquinho que a prof já vai dizer. Oi? Ah, tia, qual é o nome desse jogo mesmo? Oi? Qual é o nome desse jogo mesmo? É tipo um quebra-cabeça, um jogo de encaixe, como quiser. Ah, quebra-cabeça. Ah, entendi. Obrigada. Muito obrigada. Ups, nada. Olha, Yada. Olha aqui um pouquinho que a prof vai te mostrar. Tá me vendo aqui? Ó, eu pintei o meu, ó. Tá vendo? Consegue ver? Eu pintei. Pode pintar, se tu quiser, um quadrinho de cada cor também. Não tem problema, tá? Pinta um de uma cor, o outro da outra cor. Tá tudo certo. Tá. Tá? Acabou tudo, a prof. Tá. Roger, deixa a tesourinha aí do lado, meu amor, pra ti não te machucar, tá? Deixadinha. Isso. Quem quiser pode colorir, quem não quiser não precisa colorir, mas aí a gente vai... Ele jogou incrível. Isso. Agora, a prof... Fala, Francisco. O que tem que fazer depois? Já vou explicar. Só um minutinho. Oi. A gente vai... A gente vai copiar a tabuada? Agora? A gente já copiou lá no caderno. Tu não conseguiu copiar? A da barata, tô falando. Não, não. A gente já copiou a tabuada do seis. Depois, a baratinha é depois, tá? Ah, tá. Porque eu copi com a da barata. Sim. É a do seis. É a mesma do seis da barata, mas a gente não vai fazer ela agora. Lembra que a prof falou? Oi, Arli, tu falou. A prof não entendeu, meu amor. Fala de novo. Isso. Levanta mais. A prof não tá conseguindo ver. Tem que levantar um pouquinho mais. É, pode ser assim ou pode ser no meio, tu que sabe. Mas tá ótimo. Se quiser deixar assim, pode pintar o outro, contornar o outro. Se tu prefere só contornar, pode também. Não tem problema, tá? Vai pintando aí. Tá bom? Olha só, gente. Como nós não vamos conseguir terminar, nós não vamos conseguir jogar, tá? Então, por que a prof não pediu? Nós vamos depois recortar ele no meio, mas a gente não vai recortar agora pra não perder, porque depois vai ficar várias pecinhas e nós podemos perder. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Alguém tem... Se a gente for recortar, tem que achar um saquinho, porque a gente ia primeiramente montar um envelopezinho pra guardar, pra não perder, porque depois a gente não vai conseguir começar a jogar hoje, porque não vai dar tempo. Então, a gente vai tentar guardar isso aqui num saquinho ou dentro do estojo, em algum lugarzinho aí. Eu vou fazer um papel. Eu vou fazer um papel. Quem tiver papel aí que consegue fazer o envelope, pode fazer o envelope pra guardar ele dentro, tá? Aí, se a gente já tem o envelope, até pode já recortar. Na hora de recortar aqui no meio, tem que cuidar bem a limousinha, porque senão depois ele não vai encaixar, tá? E a gente vai precisar que ele encaixe. Então, olha só. Se a gente já tem aí um saquinho ou um envelope, nós vamos recortar aqui, ó. Bem no meio. O Yarley pode conseguir pintando, tá? Depois a gente vê pra recortar. Nós não vamos jogar hoje. Não tem problema. A prova. Ó. Isto. Ótimo. Quem tem folhinha, conseguiu cola do ladinho, Stephanie, pra não cair os... As pecinhas, tá? Quem tem folha, pode fazer o envelope pra guardar. Quem não tem folha, pode... Só um minutinho. Pode colocar num saquinho, numa folhinha, tá? Terminou? Conseguiu? E a Arley pintar? Tá pintando? Deixa a profe ver. Pintando. Isto. Ah, tu vai pintar todo? Tá. Pode pintar o outro agora. Tá, eu vi. Tem alguém aí contigo? E a Arley, agora? Então, pega essa aqui, ó. Se tu consegue. Ah, tá. Tudo bom. Tá, tem alguém aí. Aquele estrangeiro. Eu vou recortar com essa grandona, essa tesoura. Tu pode recortar depois, não tem problema, tá? Porque a gente não vai jogar agora. Se tu quiser pintar primeiro, tu pode pintar e depois tu recorta. Pronto, eu posso recortar agora o meio? Eu já fiz o meu envelope. Sim, meu amor. Já fez o envelope, já pode recortar. No meio. Mas olha só, Julinha. Bem na linhazinha, tá? Bem... Recorta devagarinho, ó. A profe tá mostrando aqui, bem em cima da linha. Bem devagar, porque depois ele tem que encaixar direitinho, tá? Tá, tá. Ó, recorta bem na linha e pode largar ele aí dentro do envelope que a gente vai jogar no outro momento que não vai dar tempo, ó. A profe tá recortando dela também, ó. Devagarinho. Bem em cima da linha. Com bastante cuidado. Pra que ele... Se a gente recorta demais, passa da linha, depois fica difícil pra encaixar. Por isso que é importante recortar bem devagarinho. e obedecendo bem a linha, tá? Depois tu pode pintar, Yarley. Não tem pressa agora. A mamãe tá aí te ajudando, que bom. Tá. Só pra ti não ficar com a tesoura sozinho aí, tá? Então tá. Aí pode ir recortando, então. Depois tu pinta, tu que sabe, tá? Só tem que achar... Tá, que ótimo. Que bom. Ó, a gente vai recortando devagarinho. Vê se tem um lugarzinho pra guardar pra não perder as pecinhas. Profe. Oi. Pode falar. Olha, meu pai e a minha madrasta e meu irmão estão lá no pátio conversando ali. Tem um... Ali. Tá, Miguel. Vai fazer atividade aí. A gente vai fazer. Eu já fiz tudo. Só que eu preciso do envelope. Eu tenho que ir lá pra pegar o envelope. Eu tenho que pedir pra eles o envelope. Tá. Miguel, envelope não é um envelope pronto. A gente... A profe deu a... Isso, ótimo. Olha ali, ó. Sofia, mostra de novo o teu ali, ó. Mostra aí pro Miguel. Olha ali, Miguel. A Sofia guardou num saquinho. Se tu tiver um saquinho, uma sacolinha, não precisa ser um envelope. Tá? Aí, Sofie, se tu quiser cortar no meio, já pode. Tá? Obrigada. Como... Doutora, eu tô criando na nação da fone de... Isso, tá. Sofia, se tu quiser... Gente, vai devagarinho. Não tem pressa, tá? Pode devagar. Eu vou pedir pra... Eu acho que a Ana Laura desliga um pouquinho teu microfone. Aninha, só pra que tá dando... Ih, microfone. Não tem problema. A profe... Não tem problema, querida. Não precisa... É só porque a gente dá o eco. O Miguel também desliga um pouquinho pra profe poder explicar aqui. É que dá um eco aqui. Isso, tá. Obrigada. Olha só. Quem já tem uma sacolinha, ou um saquinho, ou envelope, qualquer coisa, já pode ir recortando no meio, tá? E guardando aí dentro, ó. Guarda pra não perder. E na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai fazer o jogo, tá? Não esqueçam. E como... Envelope, a água. E como... O envelope pode fazer com uma folhinha branca, se tiver, ou pode ser num saquinho também. Não precisa... Só envelope. A profe falou envelope, mas pode ser um saquinho, uma sacolinha, só pra não perder as pecinhas. Prof, professora, quando você arrumou... Um pouquinho, gente, tem dois. A profe não tá ouvindo o Francisco e o Miguel. Tem que os dois... Isso, desliga os dois. Senão a profe não ouve nem... Não conseguiu ouvir nenhum, nem outro. Tá. Agora o Miguel fala, depois o Francisco, tá? Pode falar. Fala, Miguel. Só guardar no saquinho aí, ou se tu não tiver, dentro do estojo, pra não perder, tá? Eu também recortei... Eu já fiz um soquinho aqui, e já tô até... Já até guardei tudo. Ótimo. Deixa guardadinho, que na aula de quinta-feira a gente vai... Vai jogar. O Francisco, pode falar. Eu tenho uma dica pra fazer um envelopes, se não se tiver...